Então, hoje a gente vai falar sobre a referencial de tempo de massa. Então, o referencial é muito importante. Nós já aprendemos sobre deslocamento, né? Então, nós aprendemos sobre velocidade, aceleração, e tudo isso tem a ver com um referencial. Então, por exemplo, temos uma bolinha A, uma bolinha B, eu tenho o meu referencial. Aqui, por exemplo, é aqui. Certo? Então, vou trazer elas para cá. E trazer elas para cá. Agora, digamos que a minha bolinha preta, ela, depois de um segundo, ela está aqui, ó. Então, aqui é um metro, aqui é um metro, dois metros, três metros. Vamos dizer que depois de um segundo, minha bolinha preta está aqui, por exemplo. Minha bolinha vermelha está aqui. Então, o que aconteceu? A minha bolinha preta, a minha bolinha preta, se mexeu dois, 2,5 metros em um segundo, certo? ou... Não, posso contar aqui, eu sei, agora, cinco sobre dez, não. Não está aqui, não, 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 não. Então, essa se mexeu, mas está, cinco metros por segundo. E, a bolinha vermelha se mexeu a um metro e a bolinha se mexeu a um metro por segundo. Então, o que acontece é que eu digo que a minha bolinha preta se mexeu a cinco, praticamente, dois segundos em relação ao meu referencial C que está parado. Se o C se mexesse com a mesma velocidade de A, então, o A estaria parado, né? Quando você está andando de carro aqui e o outro carro está andando aqui do seu lado e ambos têm a mesma velocidade, parece que vocês estão parados em relação ao outro, né? Ou, por exemplo, o A em relação ao B estaria indo a 1,5 metros por segundo, né? Então, tem que ter um referencial para deslocamento, né? para... Porque, tipo, se eu vou daqui para cá e o meu referencial se mexe junto com o A, então, o A não se mexeu nada. Mas se for com o B, então, A se mexeu tanto. Isso serve tanto para deslocamento, velocidade, aceleração e várias outras coisas. E o que a gente vai ver hoje é o cinto de referencial. O referencial e... Não está pegando a caneta. A gente viu lá que... Eu tenho uma... uma velocidade no referencial. Eu vou dizer que é 1. A velocidade no centro de massa é 1. E essa velocidade vai ser... Vamos lá. Digamos assim, que eu tenho um sistema de partículas aqui. e uma partícula A aqui. E eu tenho uma partícula B aqui. E aí, então, o A aqui tem uma massa A e o B tem uma massa B. A gente consegue encontrar o centro de massa, né? O centro de massa vai ser o quê? O centro de massa é... M1 vai ser M1 X1 mais M2 e... ou... tomando a distância como D seria... M2 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 vezes a massa total P vezes a distância. Então, no caso, seria MB sobre MA mais MB vezes D que é a distância. Então, massa daí aqui em quilogramas, né? Soma de massa em quilogramas por metro. M1 né? Então, dá em metros. Então, eu sei em relação aqui, né? Onde que vai estar o meu centro de massa? Digamos que MA e MB são iguais. Bom, então, se eu tenho uma distância, digamos que é 10. Então, vai ser MB sobre 2 MB vezes 10, né? Quanto que MB sobre MB? 2 MB aqui é 1 meio vezes 10 e 5. Então, daqui eu vou até o 5. e daqui eu vou até o 5. Então, tem o meu cinto de massa aqui. Certo? Cinto de massa. E agora, eu vou dizer que no meu cinto de massa, a velocidade no centro de massa, a velocidade é 0. No x1. Tá? Então, o que acontece? Eu tomo isso daqui como referencial, eu vou tomar então bem em relação a x. então, olha só, eu tenho massa e a minha velocidade no centro de massa é m1v1, ah, tá, pera. Aqui a velocidade é o meu referencial. Eu quero referenciar no centro de massa. vai ser m1v1 mais m2v2 dividido m1 mais v1. Certo? m1 mais m2. Então, o que é isso que está dizendo? Está dizendo que o o p, né? Que é o momento de A mais o momento de B dividido as massas. E o que que é p1 sobre m1? É igual a velocidade, né? Porque mais vezes a velocidade dá Então, eu estou dizendo que a soma das minhas velocidades vai ser igual a velocidade no centro de massa. Só que como eu não sabia a velocidade, então eu botei massa, que eu conheço. E, tá, então, só tem uma caixa de 2,5 kg. e, 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 2 quilos mesmo, se move com uma velocidade v1. Ela tem um v1 ali, tem uma massa 1. É, tá, e uma outra de 3,5 kg. E, 2. É, se move com uma velocidade v2, e aí ele quer que eu encontre um momento. Então, eu sei que a velocidade que tá referenciada no centro de massa é o momento total dividido a massa total. que é no centro de massa. Aquele x lá que tinha dito. Então, qual que, e aí ele quer encontrar o momento total. Certo? O momento total é o que? M1, ops. M1V1 mais M2V2 é igual a o P total. Vamos fazer na continha, A massa do 1 é 2,5 vezes a velocidade do 1 que é 10 mais a massa do 2 que é 3,5 vezes a velocidade lá que era menos 2. Certo? Então, olha só, aqui a massa que ele me deu era em quilogramo mais quilogramo velocidade que é metros por segundo né, quilogramo a metro por segundo e a somar os dois ela mesma. Então, tá certo. 2,5 vezes 10 dá 25 mais com menos dá menos 3,5 vezes 2 dá 7 e vai dar então sabe quantinho aqui? 3,10 15 18 então o Pt igual a 18 é o momento total certo? Aí a segunda pergunta é a velocidade do centro de massa beleza a gente quer saber a velocidade do centro de massa eu sei que é Pt conhecido dividido mt que também é conhecido só fazer uma continha 18 18 o que? quilogramo metro por segundo ou quilogramo quilogramo metro por segundo dividido a massa total que era 3,5 quilogramas 6 mais 2,5 assim 6 quilogramas ou então quilogramas cancelam só vm por segundo que vai dar em velocidade porcento acerto 6 dá 3 então vx é 3 metros por segundo então se eu tivesse aqui o meu vx aqui é o meu centro de massa e eu tenho um ponto aqui que está se mexendo eu tenho aqui uma linha que eu passo aqui pelos dois não como dá e aí eu tenho eu passo do ponto preto ali passo daqui para cá aqui por exemplo então ele se mexeu isso daqui dois metros por segundo em relação a esse ponto aqui que pode estar se mexendo a cinco metros por segundo então se eu estou aqui no chão parado ele se está se mexendo a sete metros por segundo tá então eu já sei tudo e o último que ele me pergunta é a velocidade da caixa no referencial de centro de massa então eu sei que a velocidade no centro de massa vai ser v1 menos a velocidade total certo e o 2 é v2 menos v3 então eu tenho duas moléculas duas partículas e isso daqui vai me dar a velocidade 1 era 10 menos 3 das das 7 e a velocidade era menos 2 menos 3 dá menos 5 então essa aqui é a velocidade de cada uma das partículas vem do ponto de massa aqui do centro de massa a outra era outra referência e aí temos outro exemplo nada e diz que o momento do centro de massa é igual a m da velocidade de centro de massa mais m 2 por 2 né a casa era 10 vezes 7 mais era 2.5 vezes 7 mais 3.5 vezes menos 5 aqui é 5 meses vezes 7 é 35 meses mais 3 meses 7 meses explicado por 5 então 5 vezes 7 é 35 então mais 35 menos 35 dá 0 e aí a gente vê que que o homem na redação de 100 de massa é igual a 0 portanto u m m m1 u1 igual a n2 u2 que é aquela lá que é o tipo de conservação lá do momento no noite o o o o o o o o E aí